Sou quebrando coelho, quebrando coelho, quebrando coelho, boa noite. Boa campeão, boa. O cara foi o mesmo comprimido. Parabéns, parabéns. Não parece um fico, não vai marcar? Cinquenta e com banana, meu Deus. O chifre com banana e o... Isso aqui é o Renato Russo, né? Nossa senhora. Não é o Renato Russo. Não é mesmo. Comerhal, quebrando no novo zono, né? É, no cabelo do novo zono. É, no cabelo do novo zono. Não sei o que é lá, no novo zono. Se eu morrer, eu não te pegue. Meu sou é homem. Até que eu te pegue com banana, né? Meu sou é homem, meu sou é homem. Como sou? Como sou? Caralho, filha da mala, que eu vou pegar esse carente da calça. Eu tô batendo. Eu dei uma coça em você e no chapa. Morri já. Vamos nocautear esse vermelho aqui, que é o mais preto. Vai. Vai. Se você cair, que eu vou pegar esse laque. Vai. Desce, maldito. Obedece a meus comandos. Obedece. Os caras estão pulando, pulando ali mesmo. Não dá. Pera aí, mans. Pera aí, mans. Pô, pacada, mano. O que você faz, velho? Olha o aspecto de banana, velho. Boou longe, né? Capou. Como o cara sai... O cara dá uma porra, velho. Os caras estão se batendo. O que é o maluco daí? Olha o ciclo, o que matou. Como o cara esquiva o paciente? Volto. Fudo ruim. Volto, cara. O aspecto de banana caiu, velho. Vamos bater no rito. Isso. Obrigado, viu? Não acerta. Eu tava precisando mesmo. A coltinha do banana tá ria, mano. A coltinha tava foda. Bate no aspecto de banana. Eu tô tentando, mas eu tô tentando... Um super show, viu? Ah, caiu. Vamos bater no rito. Quando o cara cair, aperta o... Não. Ei. Ganhei. É uma comemoração mais tosse que eu vi agora. Eu queria alguém rumo. Dessa vez não... Fiquei. Ai, eu tirei barra. Ainda assim tô na frente do meu peito. Ah, ganhei! Ninguém vai mexer com você agora. Oh, vamos. Filhão tem mais doce. Nossa, velho! Que dica... Ai, que dica! Ai, que dica! Essa foi da onda. Maldito, me corro, velho! Que dica! Oh, vai se foder! Vai com essas palhaças! Mano! Que foda mais escroto seu! A gente dá um mortalzinho! Vá! Nossa! Essa é a cara! É esse seu chumafado na face! Oxi! Acabou meu! Agora é só esse aqui! Agora é só esse aqui! Agora é só esse aqui! Ah! O pé! Nossa, velho! Ficou foda! Ah! Eu esperei levantar na maldade! Pô! Sacanagem! Depois daquele chute na cara, velho! Ele esperou o quê? Foi o quê? Soco do pé? Ou um chute no pé? Tô assolado na boca! Até o que? Eu ali! O que é isso, velho? Ai, cara! Só ele tem sapato branco!